olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo a gente vai mostrar que as plantas pendentes todas elas que é pendente ó cactuzinho macarrão a gente tem bastante por aqui e olha como ele fica bonito numa varanda né tu sabe o nome daquelas ali daquelas verdinha vai lá apresentar sim essa é a perperômia é perperômia verde é bom pra terraço é isso aí também é um ripsales esse é o ripsales que é aquele peludinho branquinho fica bem bonito ele também em varanda né essa é a perperômia variegata essa aqui é a veida e essa ali é a variegata muito linda você pode também está colocando ela o pendente assim ou numa caqueira assim de parede que ela vai ficar pendente na parede né aí ela lembrou é isso é o alfinete fica enorme ele cresce quase três metros de altura você sabia é alfinete ver como ele é lindo outro alfinete esse aqui tá vendo como é tão bonito são todos de sombra essas daqui né todas são de sombra tem essa aí também a mais perperômia também são ripsales né também que se conheci como cacto macarrão essa aqui é uma era era variegata que ela parece uma suculentazinha fica grande também é uma suculenta né e é bem fácil de cultivo outra também aqui ó mais perperômia e mais aquela ripsales e olha que lindo esse daí para colocar numa parede né é e ele fica pendente que é como é uma samambaia né da família das samambaia essa aí já tá amarelada já pode dar uma trouxe ela é então pega uma tesourinha né vai e corta muito lindo né o chifre de viado sabia é bonito né tem uma ali na árvore né que já tá pendente né é muito lindo para um terraço aí aqui a gente temos a jiboia essa aqui é a jiboia jiboia prateada essa essa é uma flor de cera da pequenininha essa é uma orquídea né aí também fica pendente ó que é um coração emaranhado variegato ele também tá até ele tá se recuperando né é que tá pequenininho né essa outra é a também não falou agora ou 기자 também é exatamente ta linda e essa aqui é bem fácil todo mundo tem dessa é mas eu não sei o nome dela não jiboia é linda né essa outra também éhhh tamene é ele também também ela tá com essa cor porque tanto ela se adapta na asso union como no sol Essa aqui tava no sol e aquela ali tava mais na sombra. Aí tá com uma cor, fica diferente. Aí ali tem mais. Tem essa perperome, ó. É. Né? Jiboia. Aí vamos mostrar aquelas ali. Essas aqui, ó. São rabo de macaco, né? É. Tá linda. O colar de... O esse... Colar de tartaruga. Né? Bonito aí, ó. E a gente tem disponível. Colarzinho de tartaruga. Pra venda, né, querido? É. Tem disponível pra venda. Vê como ele fica bonito. Já na coinha. Nem também esse rabinho de macaco aqui, ó. Né? Tudo lindo. Ai, que bonito. E ele fica bem pendente. Olha aqui o tamanho dele. Como ele fica... E o rabinho de rato, né? É. Tem o de gato também, que ele fica um pouco pendente também, ó. É. Rabinho de gato, hein? Vai dar flor de novo, olha. Olha quem apareceu a Maria. Olha, de novo. Quem dá flor é ele, viu? Olha ali de novo. Esse outro aqui, olha. Mais uma florzinha do rabo de macaco, olha. Murchou um, olha. Tá vendo? Esse aqui é o rabinho de porco, hein, olha. Esse aqui, é. Tá, esse aqui, ó. Conhecido como rabinho de porco. Sabia? Eu não sei bem, né, o nome de planta não, mas já estou aprendendo. É, vai aprendendo com o tempo, né? É. A gente com o tempo vai aprendendo. O que eu quero representar a vocês é esse lindo aqui, ó. Olha pra aí, que coisa linda pra vocês verem, né? Isso é o quê? É a... Esqueci que eu te mandei. Tu não disse tanta vez que custe... Costela de adão. Não é lindo? É, é muito linda. E aquele que a gente representou a vocês ali da caqueirinha ou ele aqui, ó? O chifre de viado, vê? Ali ele pequeno, olha aqui o tamanho dele. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como ele tá lindo também, vê pra aí. Colazinho de tartaruga, né? Pra botar no terraço, né? Fica bonito demais. Outra jiboia aqui embaixo, ó, da árvore. É lindo. Né? Colazinho de pérola ali, ó. É lindo. Vai botar no terraço, vê? Vê que coisa linda pra vocês botarem no terraço, ó. Penduradinho. Quem gosta de planta, pode ligar ou vir aqui no... No cantinho da gente, né? No cantinho de vocês, pá. E o interessante é que essa jiboia, tanto você pode cuidar na sombra como no sol. E vocês também vão pro Recife, né? Que ele já tá próximo, né? É, a gente tá vendo os pedidos, né? A gente ia sábado agora, mas não teve os pedidos, né? É. Acho que vai deixar pra ir o outro, né? É. Quando tiver os pedidos, se tiver pedido, a gente tá usindo. Aí vocês que foram de lá de Recife, só é falar com a gente. Olha aqui que o Júlio botou aqui, ó. Nessa caqueirinha aqui, ó. Tá vendo como fica bonito? Você pode também deixar ela pendurada ou como assim na parede também, ó. Tá bonito, né? É. Isso aqui foi a muda que ele fez agora, né? Pra ela pegar. Isso aqui, ó. Comigo ninguém pode. Foi de Quintimbu. É lindo. Nós trouxemos ele bem pequenininho. Foi lindo. Foi. Olha o tamanho dele agora. Olha o tamanho dele. E esse é aquele macho, tu sabia, né? É. O macho. Coitadinho, sofreu tanto quando a gente trouxe, mas vem agora. Veio com a... Torou as folhas todinhas, não foi com vento. Mas vê se recuperou, ficou bonito. Foi. Ficou lindo. Olha que bonito também essa... O Júlio replantou ela hoje, ó. Ela tava numa caqueirinha de plástico. Aí ele colocou numa... Vê que vida que deu. Nessa samambaia aqui, ó. Né, não? Chamada... Eu... Tu conhece por Salambaia, né? É. E eu conheço por Venca. Por a Venca, né? É. A Venca. Vê como ela tá bonita. Tem no sítio, credo. É chamada Venca. Ah, é? Tem muita no sítio, chamada Venca. Vê como ficou bonito na caqueirinha de coco, não foi? Não foi. Olha pra aqui, tem. A... A... Eu esqueci todo o nome dela, rapaz. É... Essa é uma... Mini costelinha, né? É. Como é o nome Júlio dela? É a... É a Rafidófla. Rafidófla. É. Traspé. Treta. Tétra. Treta. Perma. Isso. Treta perma. Vê como tá linda pra vocês verem. É linda demais. E a tua tá enorme, né? Tá enorme. E a linha estruturinha também. É. E é. Gostei, vici. Vê aqui. Esse ramai tá aqui, ó. No... No... Não é a jiboia essa aí? Vê a jiboia aqui na... Vê como ela cresce na árvore. Vê na árvore. Já dá uma diferença, né? Pé de ciriguela. Pé de ciriguela, é. É. Pé de ciriguela. Aí botaram essa aqui também, foi bem. Pô. Veja aqui que eu vou mostrar pra vocês também. Olha como tá linda aqui no... Nesse jarro. Esse é uma... Pacová. Vê. Não tá linda. Já tá querendo soltar uma florzinha, né? Treta. É folha. Essa aqui é uma folhinha nova. É. É. Essa aqui ela bota uma flor, mas a flor é muito sem graça, né? É. Mas tá linda. E essas aqui, pendete, como tá bonita. Esse... Filodendro. É. Olha essa aqui também, ó. Na... É a jiboia, né? A jiboia já não... Muita gente gosta da jiboia, vê? Como fica aqui, ó. Tanto pode ficar pendente, como pode ficar assim, em um tutozinho, né? Outro lindo aqui, ó. Roxinho. Vê pra aí. Adorei, hein? Esse é o ficus. Ficus elástica. Adorei. Muito lindo, né? Esse outro também, ó. Adorei ele, ó. Esse roxinho aqui, creio. Esse aqui é uma... A locácia serrote. É. É muito linda. Fica como uma árvore, ó. Muito lindo. Aí tem esse filodendrinha verde, ó. Olha a dela aqui de novo. Aí eu tô pronta. Vê o... Como ela fica o verde, ela mais na sombra. Porque aquela ali tá mais no sol, né? E essa aqui ela mais na sombra, ó. Olha o tamanho da folha. Tem esse outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Avenca. É, avenca. Esse aqui comigo ninguém pode, né? É. Tá lindo também. É, só tá aqui, ó. Que linda. Que é com a da família da avenca também, né? E esse filodendrinho. Vê como ficou bonito. Numa caqueirinha de coco. Isso aqui pra botar no terraço é lindo, né? Aí. E dá uma vida, né? Tanto você tirando dado de plástico, é de muda, né? Vê que coisa linda aqui, ó. Vê pra aí. Isso aqui é uma orquídea. E é? É. Orquídea vanda. Ela se cria assim, sem substrato, sem nada. É linda, né? É. As raízes ficam enormes, né? É outra aqui, ó. Nesse arranjozinho aqui, ó. Lindo também. Né? É. Isso aí é um filodendro. Isso aqui mostra tudo pra vocês, que é tudo bonitinho. E essa daqui, ó. Que linda, ó. E esse? Tá lindo também. É. Esse é um íris. Esse aí. É. Lindo, né? E é isso aí, né? Essas são as plantas que a gente tem pendente tanto. Ela... Essas aqui de muda da gente, né? Como a gente tem aquelas disponíveis ali, né? Todas aquelas ali, ó. São disponíveis. As de lá a gente não mostrou não, não foi? Aquelas lá pendentes. Que tem... Uma verdinha lá, ó. Tem as plectrantes ali, ó. Né? Tem as suculentas que você pode também deixar pendentes. Como a paraguaense, francesco. Né? Você pode estar colocando como pendente também, né? Né? É. E é isso aí. Né? A gente se despede aqui nesse lugar maravilhoso, né? É. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente cada um de vocês, né, Inha? É. Deixe seu like, comenta, compartilha. E dá uma passadinha lá no Instagram, né? É. Josiflor4. E o povo gostaram? Vi dar as dicas lá das ervas, vi. Oi? Depois nós falamos mais, né? Sobre alguns chás que a gente faz, né? Depois dá outras dicas mais a vocês. De chá, de lamberdouca, eu entendo. O gás da minha mãe. Minha mãe já tá com 92 anos. Mas ela ensina a gente e aí a gente fica aprendendo. E vai passando, né? E vai passando pra quem quer aprender pra fazer, né? É. E é isso aí. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, né, Inha? É. Se Deus quiser, tchau. E Deus abençoe a todos. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.